Antes de nascer a paixão pelo chocolate, nasceu a paixão por estudar as semelhanças entre a culinária e a cerâmica. E é mais nesse contexto que depois surge o chocolate, porque é no âmbito da minha tese de mestrado que estudo essas duas semelhanças, que surge um dos projetos que desafia uma matéria comestível, neste caso o chocolate, a ser trabalhada à roda de oleiro. Então, experimentei outras matérias, mas realmente o chocolate era o que mais se comportava da melhor forma e que tinha resultados mais positivos. E depois descobri que só o chocolate tem imensas potencialidades e dificuldades a superar também. Ainda não explorei muito, muitas formas, mas as dinâmicas que já consegui fazer, consegui fazer formas abertas, formas fechadas, formas bujudas e depois relativamente estreitas. Combinar duas cores de chocolate, ou seja, trabalhar uma peça, imaginando eu agora trabalho esta peça, termino-a toda e depois faço todo o processo igual com outro chocolate e vou sobrepulo aqui, ou seja, coloco aqui uma camada e depois tornei mais um elemento, ou seja, consigo até se calhar construir uma peça bastante alta, mas toda por essas etapas. Estarei ao vivo a fazer a Olaria no Festival de Chocolate de Óbidos, aos sábados e domingos e terei muito gosto em partilhar convosco esta aventura de ver o chocolate a girar na roda.